Oi, 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 tudo bom? O que você tá ficando aí? Hein? Hein, lindo, da minha vida? Oi, Tão. Oi, Tão, Tão. Tudo bom? Tudo bom, Tão? O que você tá olhando aí? Você vai dar beijinho no Tão hoje? Você vai dar beijinho no Tão hoje? De novo? Hum? E baleia? Baleia! Arrota! 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 Porco! Arrota! Porco! 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 Arrota! 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 O que foi? O que foi? O que foi? Moleque. Para oi. Está rápido hoje. Está rápido. Tá. Onde você quer ir, filho? Enfim. Você quer sair? Você está com ciúmes que o Tom está ali? Você está com ciúmes? Você está com ciúmes que o Tom está ali? Onde você vai? Onde você vai? Embaleia. Embaleia. O Tom está resmungando a vida aqui. É Tom. O que está resmungando a vida aí? Hã? O que está resmungando aí? Vem cá. Vem cá. O que está resmungando aí? O que está falando? O que está falando aí? Hã? O que está falando aí? Você pediu para a turma deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal? Você pediu, Tom? Fala para mim se você pediu. Pediu? Não está. Nossa, que falância. Está muito falante. Está muito falante. Está falante, Tom. Está muito falante. Não é baleia? Não, não. Não é baleia, não. Quem é Tom Tom? Ele é Tom Tom? Conversa aí. Não está conversando? Vem charmoso. Vem charmoso. Não está conversando, charmoso? Está fazendo crossfit, André? Está na academia, Zé? Está fazendo crossfit? Está fazendo crossfit, filho? É, filho? Ei, baleia? Você está no crossfit? É? Está com ciúmes, Tom? Você está com ciúmes, Tom? Eu estava filmando Tom e não estava filmando você. É, filho. Eu voltei para filmar você. Está bom? Está bom? Está bom? Vou embora, está bom? Só vim filmar um pouquinho você. O Tom. Mas hoje vocês não estão juntos. Só se a galera quiser, de novo, um vídeo de vocês juntos. Aí a gente faz, né? Não é mesmo? Mas vamos finalizar o vídeo com vocês juntos? Hum? Vem, baleia. Vem aqui, baleia. Onde você vai, baleia? Vem aqui. Vem aqui, baleia. Vem aqui, baleia. Vem aqui, baleia. Vem aqui, baleia. Gordo. Gordo, 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 gordo. Tenta amigo, tenta, 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 tenta. Acredita para mim, vai. Ai, que segura pra mim, uma mominha,. Vai ficar vindo assim. Ai, foi mais alta aí. , mano atrás. Escondi, 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 cadê o pete? Cadê o andré? Cadê o andré? Vamos finalizar com os dois baleias? André, amorzinho, beleza? Amorzinho, beleza? Amorzinho, 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 amorzinho. Ó, moleque, é um moleque, moleque. Ai, que gostoso, que gostoso, que gostoso, que cabelão, tô parecendo um leão. Ai, que leão bonito, ai, que leão bonito, ai, que leão lindo, gente. Gente, eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo deles dois juntos, então eu resolvi fazer outro. Mas, ó, eu sempre fico com os dois aqui com supervisão. Deixo jamais eles juntos, sozinho. Tom tá resmungando hoje, né, Tom? Resmungando a vida. Olha! Fala, tchau, turma. Até o próximo vídeo, até depois de amanhã. Fala, mas hoje eu tô mais bonzinho. Hoje eu tô mais bonzinho. Né, filho? Mas hoje eu tô mais bonzinho. Gordo. Tchau, tchau. Não esqueça o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.